Olha a musiquinha! Boca! Olha a musiquinha! Boca, 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 boca. Boca, boca! Boca, boca! Boca, boca! Olha, Bruno Prado! Ó! 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 Olha a musiquinha! É a música do Boca, Flávio Prado! Boca, boca! Rebola, rebola! Vai, Boca! Volta pro Boca! Rebola, rebola! Rebola, rebola! Rebola, rebola, para! Acompanhe! Boca, boca! In! Boca, boca! In! Boca, boca! In! Boca, boca! É a Boca! É o Boca, Flávio Prado! O carrasco do Palmeiras em Libertadores! O Boca Juniors fica agora definitivamente conhecido como o carrasco do Palmeiras em mata-mata! É o quarto mata-mata! O quarto mata-mata entre os dois clubes! E o Palmeiras não consegue vencer, eliminar o Boca Juniors! E, ó, tem que falar! É pela grandeza, é pela tradição, porque o Boca não jogou hoje pra ser classificado, pra estar classificado pra final de uma Libertadores! Só que o Boca vai, o Cavani, que só tinha feito um gol até agora pelo Boca Juniors, faz o gol dele, o Abel errou na escalação, porque quando botou os moleques, o Palmeiras jogou, mas o Palmeiras tentou, tentou, tentou! E aí, aparece o herói do jogo, amigo! Aí aparece o goleiro que todo mundo falava! Se for pro pênalti, o Romero decide! E o homem decide, porque o pênalti do Veiga, o pênalti do Veiga foi bem cobrado! Foi forte, ele pega de mão trocada, ali ele já deixa o Palmeiras tenso! E aí é o Romero, e o Romero veio, calando a boca da torcida do Palmeiras! No primeiro pênalti, o cara pega e sai aqui, ó, ó, já mandando calar a boca, é muita personalidade, e o Piperno chegou! Aqui tem que ter a zoeira! Então, em homenagem ao Piperno, palmeirense assumido, merece a música de novo, Flávio Prado! Bota a música de novo! Bota a boca! Bota a boca! Bota a boca! Vai, Piperno, faz a boquinha! Bota a boca! Faz a boquinha, manda beijinho! Faz a boca, Piperno! Vai, Piperno! Não vai fazer a boquinha! O Piperno não vai fazer a boquinha! Teve música, é o Boca Juniors! E aí, eu vou chamar ele, que sempre fala do Boca. É um baba-ovo do Boca, que, pelo amor de Deus. E aí, eu cheguei aqui, ele tava sorrindo, ele tava tranquilamente. Eu cheguei aqui, Bruno Prado, você não me deixa mentir. A frase foi, vamos, Romerito! Foi ou não foi? Foi. Foi ou não foi? Foi essa frase, quando eu cheguei no estúdio, que tava pra entrar na disputa por pênalti, e, ó, realmente é um Boca que mostra que o Palmeiras é um baita time hoje. Mas esse Boca, infelizmente, porque eu acho que joga um futebol feio, mas vai classificando. E tem colhão agora, ficou quase um tempo inteiro com o jogador a menos. Quase um tempo inteiro com o jogador a menos, e o Palmeiras, se bem que o Palmeiras aproveitou, é que o Romero, ele só aceitou o gol. O gol foi falha do Romero, mas pegou tudo. E aí eu fico imaginando o Rony, o cara vai, acerta uma bicicleta numa semifinal de Libertadores, pra classificar o time. Heróico! Vai, tá o Romero na frente. E aí agora, é claro, a imagem que vai ficar dessa classificação do Boca Juniors, é o Romero metendo aqui, ó. No primeiro pênalti, o cara pega, pega o pênalti no cobrador oficial do Palmeiras e manda a torcida inteira calar a boca no Allianz Parque. E aí eu digo, né? São Paulo, tirando a torcida do Palmeiras, tá em festa hoje, Flávio Prato. É o dia dos antes, é o dia da secação. Como foi o gremista ontem, como foi o vascaíno, o tricolor, quando o Flamengo perdeu pro Olimpia. Hoje é o dia que o secador, ele tá rindo, tá comemorando. Teve até grito na janela. Eu tava no meu prédio, na hora do gol do Cavani, teve até grito na janela. Olha lá o Raul, secador, comemorando. Trabalhar que é bom, tá trabalhando pouco. Mas tá lá, tá comemorando, tá secando. E é o Romero, Flávio Prado, pra passar pra você, que diz que é torcedor do Boca, que diz que é torcida do Boca, é super sensacional. Eu passo a palavra, com a musiquinha, tema do nosso programa de hoje. Bota a musiquinha pro Flávio Prado, que virou programa de auditório, ó. Boca a boca, boca a boca. Faz a boquinha, Flávio Prado. Olha lá, ele faz, ó. O Piperno não fez. Manda beijinho pro Piperno. Beijinho, beijinho. Olha lá. Olha lá, Piperno. É boca a boca. É boca a boca. Não me interessa o que parece. Hoje foi o dia do Boca. Tem que aceitar, e você não fez, mas a gente faz, ó. Boquinha! É dia de boca. Flávio Prado, agora, que jogo, e você tava me falando, eu vou esperar cínico. Eu vou fazer um ensaio. Então faça o seu ensaio agora pro Piperno, que chegou tão puto no estúdio, que nem dancinha ele fez. Ele não aceita brincadeira, não. À noite ele não falou nada. Quando o Flamengo perde, me sacaneia, eu entro. Ele não. Fez cara feia, ficou brabinho. E aí, Flávio Prado? Faz discurso, é? É, mas então... E entro na brincadeira. Ele caiu na pilha, Flávio Prado, e o Boca tá na final. É. Boa noite, filhado. Boa noite, amigos. É a tradição do Boca, né? O Boca é terrível. É um adversário... Dá pra comparar o time do Boca com o time do Palmeiras? Não dá pra comparar. O Palmeiras não tem jogado nada esse ano, mas, caramba, se olha o elenco de um e olha o elenco de outro, não dá pra comparar. Mas o Boca, ele fez isso com todo o time brasileiro. É muito difícil alguém conseguir alguma coisa. Por incrível que pareça, o que consegue encher o saco do Boca é o que não tem tradição nenhuma, que é o Corinthians. Já ganhou o título em cima deles, eliminou o ano passado, mas ele já fez isso com o Grêmio, já fez com o Santos. Ó, que eu fui ver lá na Argentina, com o Santos, com o Grêmio, com o Cruz Azul. O que mais que eu fui ver lá? Bom, enfim, ele ganha de todo mundo. Ele vem, o Palmeiras é a quarta vez que ele joga, a quarta vez que ele elimina. Então é um time muito... Ah, o Palmeiras, né? Também já tinha visto outro. Ele é um time muito chato. E ele é muito pragmático. Eles não têm vergonha de jogar feio. Flávio, os caras ficaram com um jogador a menos. O segundo tempo todo. Mas, ó, tem isso também. O Romero decidiu o jogo, hein? Pegou tudo. O Romero, ele é muito frio. Frio. Tranquilo. Você olha o cara, nada. Impassível. Isso também deixa... Isso também pega, né? O cara sabe o que vai acontecer, né? O Everton, que tinha fome de não pegar o pênalti, pegou o pênalti do Cavani. Mas aí não tem jeito. É complicado. Você, o goleiro lá, ele vai começando a virar um... Ele fica muito grande. Então, não dá pra dizer que o Boca merece estar na final. Merece porque chegou, mas realmente... Não, não merece. Merecer não merece. Isso não fez. Mas tá na final. E vamos ser sinceros, eu tava falando isso hoje com a Lívia. Não tem time nenhum jogando bonito, tirando o Fluminense e até o Inter. O Inter tava jogando bem. O resto, tudo é jogo ruim. Tudo é jogo feio. Não tem quem mereça estar nessa final, tirando o Fluminense e o Internacional. E eles cumpriram bem aquilo que deles se esperava, né? O Palmeiras e o Boca fizeram dois jogos feios. Hoje não foi tanto, mas foram dois jogos feios e terminou uma decisão em pênalti. Era o que se esperava mesmo. Não dá pra desmerecer. O Palmeiras esse ano, eu realmente repito, não tá bem. O ano inteiro o time não tá bem. Mas não dá pra desmerecer. Chegou de novo numa semifinal e tal. Mas boquita é boquita, né? Aí é complicado, né? Aí como canta a torcida do Boca, dentre tantas coisas que eles cantam... Es la hora, es la hora, es la hora... Não, canta alto. Se quer tirar onda, canta alto. É, mas a música era Xuxa. Então vai. E dale, 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 bo. Oh, oh, oh. E dale, dale, bo. Oh, oh, oh. Mas muitas vezes eu já fiz isso lá, né? Com bonezinho, com tudo. Eu nunca escondi que meu time, meus jogadores, é o Boca. Sempre foi. E muito porque time brasileiro, narizinho empinado, vai lá e... Então... É, mas não é o caso do Palmeiras, não. Palmeiras não é narizinho empinado, não. O Palmeiras... Não, não. Mas agora eu já virei torcedor, né? Agora já... Já virei... Mas o... Eu espero que o... Espero não, seguramente não vai acontecer. O Palmeiras tem um projeto de futebol muito legal, muito interessante. Uma administração muito competente. E eu espero que isso continue normalmente, chega normalmente. E acontece. Não dá pra ganhar toda hora. Tem hora que você perde. E aconteceu de perder. Perder pra um time copeiro pra caramba. Que se ganhar do Fluminense, que eu acho que não vai acontecer, vai ser a sétima conquista, vai empatar com o Independiente. Não é pouca coisa. Aí vai se tornar o maior campeão da história da Libertadores ao lado do Independiente. É. Só que ele chega à sua décima segunda final. É um negócio impressionante o time do Boca Juniors. Então, agora, Bruno Prado, agora, divide a tela. Eu e ele. Eu e ele. Vamos ver se agora ele já tá mais calmo. Se agora ele vai aceitar a brincadeira. Né, Bruno Prado? A gente tem que botar o Piperno com tela dividida. É o Piperno. O Piperno chegou. Foi grosseiro comigo. Quando eu pedi pra ele fazer a coreografia comigo. E aí, agora, eu peço... Agora, tamo nós dois aqui. Só nós dois. Vai. Vai, beijinho. Boca a boca. Vai, Piperno. Faz assim, Piperno, vai. Vai, Piperno. É o Boca a Boca, Piperno. Hoje é o dia Boca. Não fica bravinho. Mas não fica bravo. Aqui, ó. Boca a Boca. Boca, boca, boca. Manda beijo, Piperno. Hoje é o dia do Boca. Você não vai fazer a coreografia? Olha só, Flávio Prado. É o que eu falo. Você quer brincar? Aí o cara parece que eu pareço o cachorro da mãe dele. Aí não. Aí já é demais. Que eu pareço o cachorro da mãe dele. Aí não, aí não. Aí já, pelo menos. Isso não é fair play. É triste, é triste. Não é fair play. Tá bom, tá bom. Não é fair play. O cachorro da minha mãe ia ficar bravo com isso. Então, você pode dançar? Você pode dançar? Hoje é o dia do Boca, irmão. Ó. Vai, Piperno. Ó, assim, assim, ó. Eu sei por que ele não faz isso, viu? Por que que ele não faz? Ele é muito religioso. Ele não é um romero. Boca, 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 Boca. 100 mil pessoas querendo te ver. 12 mil. 112 mil. 112 mil querendo te ver, mandando beijinho. Manda beijo. Vai, Piperno. Piperno. Ó. Pouca, Boca. Ó. Pouca, Boca. Pouca, Boca, Pimperninho. Pouca, Boca, Boca. Vai ser um rumboto. Vai, Piperno. Ele não aceita. Ele não aceita. Você é um rumboto.